A plataforma de gás Troll A é a maior estrutura já transportada pelo homem através da superfície terrestre e é o segundo mais pesado objeto já transportado pela humanidade, deslocando incríveis 1.2 milhões de toneladas. Esta enorme estrutura, uma verdadeira obra de engenharia, foi projetada e construída para extrair gás natural das profundezas do campo de gás Troll e trouxe consigo pesados desafios que os seus projetistas tiveram de superá-los um por um. Como uma estrutura de 1.2 milhões de toneladas será transportada? Como uma enorme estrutura será fixada no meio do mar? Como garantir que sob uma grande tempestade com ventos fortes e ondas de até 30 metros não deixarão cair a plataforma ou ter a sua integridade estrutural comprometida? Como a plataforma se comportaria durante um grande tremor de terra? E talvez o mais importante, como o gás extraído daqui será assoprado até a Noruega? Esses já eram alguns dos problemas que os engenheiros precisavam solucionar para tornar esta incrível estrutura possível. Mas antes de irmos ao vídeo, eu queria dizer que você já pode se tornar um apoiador do canal, assinando a qualquer um dos três pacotes disponíveis. Ainda não há grandes benefícios e você também pode deixar de apoiar o canal a qualquer momento. A construção da Troll A tem as suas origens em 1979, com a descoberta dos campos de gás Troll na costa oeste da Noruega, no Mar do Norte, que se estimavam abrigar 1.8 trilhões de metros cúbicos de gás natural e 2 bilhões de barilhos de óleo. Com essa quantidade monstruosa de gás natural, era necessário uma plataforma igualmente monstruosa para poder extraí-lo. E assim, em setembro de 1999, foi dado o início para a construção da enorme plataforma de gás. Mas as pernas da plataforma eram um dos pontos mais críticos e mais importantes e que precisavam de uma atenção especial. As pernas de 303 metros de altura precisavam não só de serem altas, mas também precisavam ser extremamente fortes, resistentes, flexíveis e principalmente impermeáveis. Ou seja, deixar a água do lado de fora. O material mais promissor para atender a todos esses requisitos era o concreto. Atualmente, o concreto é o material produzido pelo homem mais utilizado do mundo. Mas o concreto tem uma falha fatal. Voltemos para o século XIX. O arquiteto Charles Hagelin notou que quando alguma coisa era construída em partes, era muito difícil torná-la à prova d'água na região das juntas. Além disso, as regiões de encontro dos elementos concretados em tempos diferentes ficam fracamente unidos. E para piorar, se tivermos uma grande estrutura de cimento feita em partes, isso significa que, ao invés da estrutura resistir às cargas aplicadas sobre ela, como uma peça única, ela resistirá se comportando como várias peças independentes, mas unidas, o que a torna estável, perigosa e potencialmente sujeita a colapsos. Isso significa que as gigantescas pernas de 303 metros de altura, em formato cônico, ultra-resistentes e à prova d'água, não podem ser feitas em partes, mas sim de uma única vez, sem pausas, sem interrupções e sem emendas, como uma peça única. Mas como fazer uma estrutura dessas proporções em uma peça única? Charles Hagelin enfrentava o mesmo problema no século XIX, mas a solução encontrada por ele foi bastante simples. A solução para fazer estruturas enormes e sem emendas é verter o concreto continuamente, sem pausas e nem interrupções, desde o começo até a conclusão da estrutura. O sistema responsável por realizar isso é conhecido como forma deslizante, que permite a construção vertical contínua, precisa e rápida de estruturas de concreto armado nos mais variados formatos e dimensões. Uma forma com o formato da estrutura pretendida é montada em torno das armações de aço. De seguida, é vertido o concreto. Então, o sistema hidráulico eleva toda a plataforma alguns centímetros para cima e o concreto é novamente despejado. Assim sucessivamente. O sistema nunca para e a estrutura nunca para de crescer, sem interrupções e sem emendas. Por isso, quando olhamos para os pilares de grandes estruturas, eles não só aparentam, mas são uma peça única. Sem emendas e sem pontos frágeis, tornando a estrutura muito mais segura e resistente. Mas mesmo com o uso de formas deslizantes ultra rápidas, dada a dimensão das pernas da plataforma, a estrutura demorou quase um ano para ser concluída. A plataforma Troll A foi construída para resistir as enormes tensões geradas pelos ventos das mais intensas tempestades e resistir a ondas de até 30 metros de altura. E a plataforma deve durar até 2066. Com seus 472 metros de altura, desde a base até o topo da plataforma de gás, a Troll A ainda enfrenta um perigo oculto em sua própria estrutura. As longas pernas de pouco mais de 300 metros escondem um potencial problema que poderá fazer essa estrutura entrar em colapso. Uma coisa tão simples quanto uma nota musical poderá colocar essa estrutura no fundo do mar. Voltemos para o dia 7 de novembro de 1940. A ponte Tacoma, localizada no Estreito de Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos, com pouco mais de 1.800 metros de comprimento, 12 de largura, 135 de altura e cabos de aço de 43 centímetros de diâmetro usados para sustentar o tabuleiro, esta ponte foi projetada para ser uma estrutura revolucionária. A inauguração teve lugar no dia 1 de junho de 1940. Era a terceira maior ponte pêncil do mundo, com um vão central de 853 metros. Mas logo a população local notou que a ponte apresentava um problema. Até mesmo ventos moderados a faziam oscilar muito. E já era comum ver carros desaparecendo de vista quando a ponte subia e descia. No entanto, 4 meses após a inauguração, a revolucionar a ponte de aço e concreto começou a torcer violentamente. E um dos projetistas da ponte foi até ela para garantir que ainda era segura, mesmo com as bordas subindo e descendo até 8 metros. No entanto, as torções se intensificaram e após resistir por várias horas, a estrutura desabou. Mesmo sem vítimas humanas, o colapso da estrutura é o maior pesadelo de qualquer engenheiro estruturado. O problema foi causado por um fenômeno chamado efeito flutter, também conhecido como ressonância aeroelástica, que é uma condição aerodinamicamente induzida de alta excitação ou amortecimento negativo em um grau de liberdade torsional. Funciona da seguinte maneira. Sabe-se que qualquer estrutura ou objeto tem uma frequência específica para a qual ela faz vibrar. Essa frequência depende do material, da massa e da rigidez da estrutura. Ao batermos numa taça, ao mesmo tempo em que ela emite um som, ela também vibra. E a frequência dessas vibrações por segundo são a sua falha fatal. Isso significa que é possível reverter o processo. Ao invés de provocar as vibrações batendo na taça, pode-se provocar as mesmas vibrações no ar, mas reproduzindo um som, na mesma frequência que o da taça, fazendo ela vibrar até se partir. Isso se chama ressonância. As enormes pernas da Troll A são como as cordas de uma guitarra, e elas também têm uma frequência específica que as faz vibrar. Isso significa que as ondas do mar podem atingir as pernas em um ritmo em uma sequência que as façam vibrar continuamente até não suportarem mais e entrarem em colapso. Mas felizmente, os engenheiros viram como a solução. A solução é um enorme bloco de concreto, chamado de short shortener, que interliga as quatro pernas da plataforma, com a finalidade de eliminar as possíveis ressonâncias causadas pelas ondas do mar. Assim, o bloco de concreto eleva a frequência específica de ressonância da estrutura para um nível muito mais alto em que as ondas do mar não conseguem causar uma vibração e nem um colapso. Com o problema das pernas solucionado, era hora de partir para o próximo desafio. A plataforma Troll A, atualmente operada pela empresa Eknor, foi construída a 300 km de distância do local em que se encontra atualmente. As pernas e a própria plataforma foram construídas separadamente e era preciso uni-las. Para isso, as pernas rocas de 300 metros foram preenchidas por água ficando quase totalmente submersas. Essa era a parte mais crítica de todo o processo de construção, com as pernas de um metro de espessura tendo de suportar uma pressão de água de 380 toneladas por metro quadrado. Os engenheiros tinham uma péssima recordação de cinco anos antes quando devido a um erro de projeto, uma outra plataforma, a Sleipner A, quando submetida a condições semelhantes de submersão controlada, entrou em colapso, gerando um tremor de terra que atingiu 3 graus na escala Eichet. Mas as pernas da Troll A resistiram firmes à pressão da água. Agora era hora de posicionar a plataforma por cima das pernas, elevando as pernas centímetro por centímetro até que ficassem a uma distância final de apenas um metro. Um dia depois, a enorme estrutura de 656 mil toneladas era uma peça só. Agora a plataforma precisava ser elevada para ser transportada até o seu destino final, atravessando o Estreito de Fiorent, até o seu destino nos campos de gastrola. Tanques de lesto foram adicionados à estrutura e 10 rebocadores cuidaram de todo o trajeto de 200 quilômetros de transporte durante uma semana. Era a estrutura mais alta já transportada por seres humanos, deslocando incríveis 1 milhão e 200 mil toneladas, incluindo estantes de lastro. Aí você deve estar se perguntando, como é possível uma estrutura de 1.2 milhões de toneladas ter sido quase totalmente afundada e depois emergida e agora estar flutuando sobre a água? Se você lembra do vídeo em que falo sobre como os submarinos submergem e emergem, o princípio é exatamente o mesmo. É simplesmente um jogo de equilíbrio e desequilíbrio de forças. Com o problema do transporte solucionado, era hora de seguir para o próximo desafio. A plataforma de gastro A sozinha pesa 683.600 toneladas. Mesmo com o peso dos tanques de lastro, que leva o peso total para 1.200.000 toneladas, ainda não era suficiente para fixar a cada plataforma de 650 milhões de dólares no fundo do mar. Era necessário alguma solução. Os engenheiros decidiram então buscar inspiração no passado. Voltemos para 1654. O físico Otto von Gehrig realizou um experimento público para demonstrar o incrível poder do vácuo. E para isso, ele sugou o ar de uma esfera. A ausência de ar e a criação de um vácuo parcial geravam uma força tremenda que mantinha as duas metades da esfera unidas. Nem mesmo os 16 cavalos que faziam parte do experimento conseguiram separar as duas metades da esfera. Baseado no princípio de geração de vácuo, os engenheiros da Troll A adaptaram a ideia de Gehrig para um conjunto de 19 pilares de sucção na base da plataforma. Com cada pilar desses tendo 40 metros de altura. Ao chegar no destino final, as pernas da plataforma foram novamente inundadas para que a plataforma se afundasse. Uma vez afundada, foi criado um vácuo nos 19 pilares de sucção, fazendo com que 36 dos 40 metros dos pilares adentrassem no leito do mar, prendendo assim a plataforma. Agora nem mesmo andas de 30 metros ou ventos fortes poderiam deixar cair a plataforma. Mas faltava ainda resolver o último e talvez o mais importante desafio que justifica a existência da Troll A. Como assoprar o gás retirado daqui e mandá-lo até a Noruega. A plataforma Troll A iniciou sua produção em 1996 e ao todo, a plataforma capta gás natural de 40 poços, que são posteriormente transportados através de 70 quilômetros de tubulações até a Noruega. No começo das explorações, a pressão interna dos poços era tanta que fazia com que o gás retirado daqui fosse transportado até a Noruega sem precisar de praticamente nenhum maquinário. Porém, 10 anos depois, os engenheiros notaram que a pressão interna dos poços estava reduzindo e agora era necessário algum método para sugar o gás dos poços e assoprá-lo até ao continente, mantendo os níveis de produção de acordo com os interesses da empresa. E assim foram usados os compressores, que é um equipamento que se baseia no princípio de funcionamento de uma ventoinha, de um aspirador de poeira ou mesmo de um motor de avião. Ou seja, de um lado ele suga e do outro ele sopra. Porém, os compressores da Troll fazem isso numa escala muito maior. Os compressores da Troll retiram o gás dos poços e o assopram por 70 km até a Noruega em apenas 84 segundos, o que dá uma velocidade de 3.000 km por hora ou 833.3 m por segundo para 80 milhões de usuários na Europa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto